E ela tem, desde que eu rejei ela, nunca mais amei ninguém De beijinho doce fui ela quem trouxe de longe pra mim Sem a dança apertado, subiu o dobrado, me amou a frente Aí, Dona Lúcia, Dona Lúcia, essa é a música da minha mãe Ela ama essa música aí Coração que ama, toda a gente ama Cê está junto dela, sem a dança de um coração E de beijinho doce fui ela quem trouxe de longe pra mim Sem a dança apertado, subiu o dobrado, me amou a frente Belezinha, vira pra casa, Belezinha Alcança aí Que beijinho doce E ela tem Fui ela é Fui ela é